Crenho que és tudo para mim Jesus, eu prefiro de ti Crenho que tu és a vida Crenho que não há ouvi calma a ti Jesus, eu prefiro de ti Eu e você Deus, tudo a sua alma Deus, Jesus, Jesus, Senhor É o teu poder de pensar Me leva a ser do fogo O canto da turma em você, Jesus Confio em ti Confio em ti Crenho que tu és a cura Crenho que és tudo para mim Jesus, eu prefiro de ti Crenho que tu és a vida Crenho que tu és a vida Crenho que tu és a vida E isso tudo para mim Jesus, eu prefiro de ti Deus, eu prefiro de ti Crenho que tu és a vida Pará-te, na fé e noci, Deus. É o que me trouxe, é o que me trouxe. Pará-te, e o teu amor é ação. Na fé e noci, Deus. Pará-te, na fé e noci, Deus. Na fé e noci, Deus. Pará-te, e o teu amor é ação. 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 Pará-te, e o teu amor é ação.